E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Pra onde tem a sol, é pra onde tem a sol, é pra onde tem a sol